Bom pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da E-Green, que é esta empresa que eu tenho postado alguns vídeos aqui para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sandro, já estou aqui há quase 10 anos na internet, já vi muitos golpes que ao longo desses 10 anos a gente presenciou e nesses 10 anos a gente acabou adquirindo experiência e sabendo avaliar mais as oportunidades. Existem duas formas de você perder dinheiro nesse mercado, a sua ignorância, porque você fala coisas que não sabe e acaba perdendo oportunidade por ser ignorante, e a sua ganância, muitas pessoas gananciosas acabam vislumbrando uma oportunidade, um lucro que acaba enchendo os olhos, as pessoas acabam perdendo dinheiro por causa da sua ganância, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho da E-Green e trazer para você toda a seriedade, toda a sustentabilidade desta oportunidade. Este vídeo aqui é para as pessoas que querem entender um pouquinho mais este mercado de desconto, que é a conexão de energia sem placas, sem contratos, sem investimento algum, que já algumas empresas de renome já estão vendendo no mercado, tá certo? como a Claro, a Liquigás, a Ambev também está entrando nesse mercado, que é o mercado onde se produz energia dentro de uma fazenda, esses parceiros ou empresas ou startups compram essa energia e distribuem, injetam este crédito de energia na conta dos seus clientes. E aí a possibilidade de você ter desconto de 15% na sua fatura de energia, no seu gasto lá de energia, sem investimento nenhum, tá certo? Este é um dos produtos que a gente vai falar aqui sobre a E-Green. Para quem ainda não tinha ouvido falar, se você vir aqui no YouTube, existe vários vídeos falando a respeito da E-Green. A E-Green, o novo app, a nova conexão com o app, como funciona a E-Green aqui no Mato Grosso, melhor apresentação da E-Green, como apresentar a E-Green em 5 minutos, como funciona a E-Green, atualização em Goiás, tá? E aí tem vários e vários vídeos aqui que você pode estar vendo, pessoas que estão tendo resultados, já tiveram resultados, estão tendo resultados, e você pode estar pesquisando um pouquinho mais, uma dica aí para você, tá certo? Vamos então aqui para a apresentação, é uma apresentação em slide, e aqui a gente quer diferenciar para você aí o que é uma oportunidade real, uma oportunidade verdadeira, uma oportunidade onde realmente você tem esta oportunidade e você poder comparar com outros projetos que tem aí na internet, podendo fazer a tua, ter uma análise, né? O que que é algo que realmente é real, que traz resultado, ou algo que vai só te frustrar você aí na internet. Então, o intuito é te abrir a tua visão, o intuito aqui é trazer para você um pouco mais de informação a respeito da E-Green, tá certo? A E-Green é uma empresa que traz sustentabilidade, praticidade e economia. porque ela tem um produto, um produto que o mundo precisa dela, que é a energia. Quando você tem um produto, onde a humanidade precisa desse produto, e onde você tem uma tecnologia que você atende a essa necessidade, esse produto tende a ter sucesso no mercado pelo volume da sua necessidade. Então, hoje, a gente vive numa crise mundial energética, certo? Não é só no Brasil, mas é no mundo todo, tá? E a solução, a E-Green e outras empresas, a E-Green lá vem desse setor, que eu digo que é um setor que está praticamente sem concorrente, as pessoas que estão nesse mercado já estão lá dando de braçada, porque eles trazem uma solução, uma inovação dentro do setor energético, que a E-Green vem possibilitando. Quem são os fundadores da E-Green, tá certo? Porque hoje a E-Green é uma empresa constituída, no dia 18 deste mês, 2022, em dezembro, ela vai completar um ano. Neste um ano, ela tem uma média de 50 usinas parceiras da E-Green. Ela não é dono de nenhuma destas usinas. Elas são parceiras, ela compra o produto. Ela une a necessidade das pessoas com o produto que a E-Green tem disponível. Então, os fazendeiros geram essa energia, né? E aí eles precisam vender essa energia. Então, eles fazem parcerias com empresas e startups, onde eles conseguem distribuir essa energia dentro do mercado mais barata, uma energia limpa, uma energia renovável. A Amanda Durante, que é a fundadora E-Green, e o Tiago, que é o seu irmão, que é o presidente fundador da E-Green Energy. Então, são esses dois. A Amanda já está há mais tempo no mercado, foi onde, foi o elo entre o Alexandre, e ela tinha a oportunidade, e o Alexandre trouxe a ideia, e eles criaram, então, a E-Green. Tá certo? Então, a Amanda, ela já é uma pessoa, já do mercado de energia, né? Tem, trabalha para uma das grandes empresas de energia solar do Brasil e do mundo, tá certo? Então, é através da Amanda que surgiu a oportunidade, com a ideia do Tiago, de chegar até nós essa proposta, tá certo? Algumas usinas aí em Minas Gerais, repetindo, as usinas não são da E-Green, não vai adiantar nada, você que está ouvindo aí o vídeo lá de Pirapora, querer lá na usina de Pirapora perguntar se a E-Green é dona da geradora de energia. Então, ela não é dona de nenhuma dessas fazendas. Ela é parceira, ela compra a energia e vende para mim e para você mais barato, de 10% a 15% mais barato. Então, eles têm uma meta aí, de milhões aí, de quilowatts, reduzindo em toneladas do CO2, né? Ela trazendo aí um propósito de criar um futuro mais sustentável e prático da economia. Através de uma fonte inesgotável, que é o sol, que é a água, que é a hídrica, né? E que é o vento, que é a eólica. Então, uma fonte onde você tira um produto, que não depende de uma fábrica para produzir, não depende de empregado para poder produzir, não. Ela é auto-sustentável, essa fonte de energia, ela é lipa e inesgotável, tá certo? Então, a E-Green, ela oferece três tipos de produto, que é a conexão em Green, conexão livre e a conexão placa. Vamos falar primeiro da conexão Green, que a conexão Green é aquela energia que ela compra a energia mais barata dos distribuidores, dos geradores de energia e ela, através do seu aplicativo, gratuitamente, fornece a oportunidade de pessoas que querem ter desconto, seja ele empresário, seja ele uma indústria, seja ele uma residência, tá? Você vai ter desconto na sua conta de energia sem investimento nenhum. Segundo, este é o primeiro produto que a E-Green tem para oferecer. Então, você não vai ver nenhum dos produtos que dependa de pessoas para poder trazer sustentabilidade para a empresa. O que ela precisa é vender o seu produto para as pessoas, mas não que ela dependa da entrada de pessoas para poder ter lucratividade, tá certo? É uma empresa sustentável, porque ela tem o seu produto em uma demanda que é o cliente, muitas pessoas querem desconto na sua energia, e ela vende essa energia mais barata, já faz um ano no mercado, em alguns dos estados, tá certo? Quais são os estados? Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Paraíba. Agora, esses são os estados que você pode utilizar o serviço da E-Green, já tem muitos clientes, são mais de 5 milhões de clientes, não sei dizer para vocês certinho, são vários clientes que eles já têm, que utilizam a conexão E-Green, uma conexão onde ele consegue o seu desconto na sua conta. De que forma? A fazenda produz a energia, injeta essa energia dentro da distribuidora, a CEMIC, a Coppel, sei lá qual é a sua distribuidora, e essa distribuidora entrega para o cliente em forma de crédito, tá? E aí, esse crédito, o cliente vai ter desconto na sua conta de energia, tá certo? Como é que funciona? Só para você ter uma ideia aqui na CEMIC, tá? Então, você vai receber duas faturas, uma fatura da CEMIC, porque na CEMIC você tem que pagar os encargos e cobranças das taxas, os impostos, que o estado cobra de você. Isso não tem como ter desconto, tá? Porque é sobre serviço, e não sobre produtos. A taxa dos serviços, a Coppel, a CEMIC, as distribuidoras, elas não vão te isentar. Então, aqui nessa conta, a gente vê onde o cliente gastou R$304,00. Desse R$304,00, R$29,89 é de encargos, tá certo? E depois, é de... Perdão, esse R$29,89, ela é do consumo da tua energia pública. É na frente da tua casa, se posso te dizer, fica ligado aí. Então, tem um custo, tá certo? E depois, a bandeira, né? Que você... A quantidade que você utilizou, também é alta taxa de R$51,24. Então, são essas duas, certo? Então, que vai dar aí R$80,00. Então, essa conta, na verdade, não é R$304,00, tá certo? Porque tem as taxas. Então, como que vai ser a conta do seu Antônio? O seu Antônio vai receber a conta da CEMIC, né? Onde ele vai pagar R$79,39, que é as taxas, né? Que as taxas ele vai ter que pagar. E vai receber uma outra conta da E-Green. Nessa conta da E-Green, é onde vai vir o consumo dele, ó. O mesmo 233 kW. O valor deu R$220,00. O desconto que ele obteve foi de R$31,96. E o valor da conta, real mesmo, em vez de pagar R$304,00, vai pagar R$193,00, tá? Então, ele vai ter aí uma economia de R$31,96. Todos os meses, tá? Isso gratuitamente. Então, ele vai receber duas faturas, tá bom? E aí, esse cliente, ele já entrou gratuito, né? Já tá tendo desconto gratuito. E ele participa da E-Green Club. Que é a parceria com as Casas Bahia, Coco Bangu, Droga Raia, Max Milha, Magalu, Netchoice. E mais de 50, 30 mil, perdão, 30 mil parceiros. Onde você vai ter um cashback. Um retorno de 15, 10, 20, 30, 40%. Você já costuma comprar com essas empresas. Com as grandes empresas e grandes marcas. Em vez de você comprar, você vai comprar através do Clube da E-Green. E através do Clube da E-Green, você vai ter descontos aí em cashback. Então, essa é a conexão green, né? A pessoa tem lá uma padaria. Ela gasta uma média lá de R$4.500,00 por mês. O condomínio, as pessoas gastam a média de R$20.000,00, R$30.000,00, R$40.000,00 por mês de energia. E uma casa, uma média de R$500,00. Então, através do aplicativo, você pode estar conectando pessoas, conectando empresas, conectando pessoas para obter, então, esse desconto. Tá certo? Aqui é um cálculo que ele fez aqui, né? De total de 25.000 kW, 4% de residual, igual a R$1.000,00 todo mês de comissão recorrente. Isso aqui é um outro tipo de produto que a gente vai falar aqui na frente. Tá? Vamos lá? E aqui você vai ter, lá no teu aplicativo, você vai conseguir também ver o quanto que você gastou lá de energia, né? Você vai ter lá todo o seu status, vai ter todo o valor, os quilohashes aí que você contratou, né? Então, vai estar tudo ali dentro do aplicativo. E a conexão livre, o que é conexão livre? São as empresas, grandes empresas, né? Que gastam a média de R$40,00, R$100,00, R$200,00, R$400,00 mil reais todo mês com energia. Então, esse cliente, né? Você vai encontrar poucos clientes assim, né? Porque são clientes onde tem presidente, onde tem um diretor, onde tem um comercial. Vai ser mais difícil da gente atingir um cliente como esse. Mas, tem pessoas que têm contatos com grandes empresas. Essas grandes empresas, elas têm um custo muito alto na sua energia. Então, ela pode, através da E-Green, adquirir um pacote de energia pagando mais barato. Tá certo? E aí, pagando mais barato na sua energia, de 5 a... Quer ver aqui? Ah, de 5 a 20% aí de economia, tá? Mas é um tipo de cliente que tem que ter uma demanda contratada, tem que ter uma modalidade especial de tarifa. Não é qualquer tipo de cliente. Tem que ser uma indústria, um comércio grande ou até mesmo algo rural, né? Criação de galinha e assim por diante. Se você estiver no mercado livre, a modalidade tarifária se torna, então, o TUST, que é o tipo de tarifa que você consegue trazer. Então, por lei, antigamente não existia essa lei, então, por lei, hoje as empresas, uma empresa como a E-Green, ela pode comprar a energia com 20% mais barato e trazer esse benefício para o cliente. Só que esse tipo de cliente, ele tem que fazer um contrato, né? Um contrato aí de 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos que o cliente vai querer fazer. O mais interessante é que nesses 5 anos que ele compra de energia, ele não vai sofrer alteração nos preços, né? Porque você sabe muito bem que as empresas, elas têm um horário de pico. Então, aquele horário de pico, a empresa gasta mais energia, paga mais pelo consumo da sua energia. Quando você compra uma energia livre, você não tem essa alteração. Nem alteração no acidente do valor e nem contratual anual, né? Que os que a E-Green não tem essas possibilidades. Então, seu cliente no mercado livre, sem burocracia, sem risco, sem complexidade. E a conexão livre, que é a conexão entre as fábricas, e a conexão placa. Hoje, pra você comprar uma franquia, pra você trabalhar com placas de energia solar, pra você ter a tua própria empresa e começar a vender produtos deste mercado, que é o mercado da energia solar, que são as placas, hoje uma média de 40 mil reais, 20 mil reais, 12, 15, 20, 30, sei lá, 100 mil reais. Não existe franquia de energia solar mais barata que 40, 50 mil reais. É a média, tá certo? E você vai ver aqui a frente, que através da E-Green, você com um valor bem menor, né? Sem comparação, né? Porque você compra hoje uma franquia, você tem que pagar a Reut. Reut, pra poder dar o suporte pro teu cliente, é o Reut do marketing, que você tem que pagar, porque todo marketing que a marca faz, ela desconta aí dos seus franqueados, tá certo? Então, hoje pra você ter uma franquia hoje de energia solar, de placa solar, você vai pagar um valor aí, que você vai ter que ter um valor disponível, tá? Então, aqui são as conexões placa, você faz tudo pelo aplicativo, tá certo? Você pega o cliente, pega a conta do cliente, vai colocar a média de consumo do cliente, você vai ter uma proposta ali, automática, pra você poder oferecer pro teu cliente. Essa é uma tecnologia que poucas empresas de energia solar têm. Muitos vendedores de energia solar, eles fazem tudo em planilha de Excel. Então, ele pega a planilha de Excel, coloca ali os produtos, placas, conexão, enfim, coloca todos os produtos que ele tem, e ali ele vai inserindo valor por valor, pra poder chegar, né? Chegar num valor lá que ele quer fazer a proposta pro seu cliente. Poucas empresas têm um aplicativo, onde você pode, através do aplicativo no celular, você pode chegar pro cliente e fazer pra ele lá um orçamento pra ele, né? Aqui é o aplicativo. Você pode fazer, esse link tá aqui na tela, você pode fazer aí um orçamento pro cliente e já mandar pra ele em PDF na hora, tá certo? Se ele quiser, já vai ter todos os valores de financiamento, quantas vezes ele vai pagar por mês daquele financiamento, ele vai ver que vale a pena ele trocar o gasto que ele tem hoje de energia solar, de energia que ele consome, ele troca essa fatura que ele paga mensal por uma prestação, tá certo? Ele troca essa fatura por uma prestação de um produto que futuramente vai ter só lucro, porque é dele, ele vai consumir, ele vai gerar a sua própria energia. Então, essa que é a grande vantagem, né? Você tem um produto, o cara já paga R$ 1.500 por mês de energia, ele já paga R$ 4.000 por mês de energia. O que ele vai fazer? Ele vai trocar esse valor de R$ 4.000 de energia pela prestação de um kit de placa onde vai trazer pra ele a sua própria geração de energia com 25 anos aí, né? As placas têm de seguro, 25 anos de seguro, né? Em 15 anos você já tirou o teu dinheiro, já tirou, já 10 a 15 anos já tirou o dinheiro e aí é só lucro, tá? E mesmo ainda depois de 25 anos, as placas continuam gerando uma média de 80 a 90% de energia, tá certo? Então, essa aqui é uma das vantagens, tá? Aqui você faz tudo no, a proposta, você vai fazer tudo aqui no cliente, ó. A média de consumo, os dados do cliente, e aí finaliza ali a proposta, tá? E a iGreen lançou também um produto muito bacana, que é a Conexão Store. Então, dentro do próprio aplicativo, você vai ter uma loja virtual. Dentro dessa loja virtual, você vai ter os produtos pra você comprar. E um dos primeiros produtos que a iGreen tá vendendo é a sua camiseta autossustentável. Como assim uma camiseta autossustentável? Isso mesmo. Uma camiseta onde você consegue tirar, né, do meio ambiente, 7 garrafas PET por cada camiseta. Então, eles pegam lá 7 garrafas PET, transformam essa garrafa PET em camisetas. Olha que bacana. Então, eles vão ajudar a reciclar o mundo, né, com milhares e milhares de garrafas PET, e eles vão gerando aí 8 milhões de reais em bonificação e em dinheiro pra empresa. Então, é mais um produto, além da Conexão Livre, além da Conexão iGreen, além da venda das placas que você pode fazer, você pode também vender as camisetas, né, camisetas que trazem sustentabilidade, camisetas que ajudam o meio ambiente. São camisetas brancas e pretas, tem alguns desenhos, né, muito bacana aqui. Ela vem com um certificado, embaixo aqui, um certificado global, Recycle Standard. É o acabamento prêmio, produzido com 100% sustentável de garrafa PET, tá? Olha, as camisetas são também, elas... tem uma iluminação aqui, né? Você apaga a luz aqui, ela ilumina, tanto faz se eu ganho uma delas, tá certo? E você, é... isso, isso pras pessoas que se tornam licenciados, né? Os licenciados, porque existem duas formas de você participar da empresa. Ou como cliente, ou como licenciado. Não existe outra forma, tá? Não existe a forma do investidor, de comprar cota, cotas pra poder ganhar dinheiro só, na boa. Não, aqui você tem duas formas de você entrar. Ou você entra como cliente, ganhando desconto. Desconto na tua energia, desconto nos produtos que você vai comprar, tá? De 10 a 15%. E você tem o licenciado. O licenciado é aquele que leva as pessoas a oportunidade de ter descontos, tá? Então tá aqui, aí, ruim. E o licenciado, o que é o licenciado? O licenciado, ele ganha o direito do uso da marca, ele tem a conexão com o app, que é a conexão com o aplicativo, né? Tem relatórios em tempo real, suporte personalizado, treinamento online de todos os produtos que a E-Green tem, gestão de cliente, desconto exclusivo, as duas camisetas, né? Que vai vir, camiseta de marketing da E-Green, né? Então, isso aqui, mais alguns folders aqui, né? Pra você poder estar mostrando pros clientes os produtos. Às vezes, você não tem aí um tablet, não tem aí um celular que dê pra poder ver as figuras e apresentar pro cliente. A gente vem esse folder aqui, ó, né? Por licenciado, pra que ele possa... Tá mostrando pros clientes, vem um crachá da empresa, né? Onde você pode se identificar quando você for fazer a proposta, tá? E aí, você passa, então, a ganhar uma porcentagem, tá certo? Uma porcentagem aí de 4%, tá certo? Você ganha uma porcentagem de 4% de todas as conexões que você fizer através da E-Green. Então, se tem um cliente, uma panificadora, um mercado, uma farmácia, ela quer obter o desconto gratuito, você cadastra aquela pessoa através do próprio aplicativo, envia os documentos pra empresa, a empresa faz a portabilidade e, a partir da primeira fatura que ele paga, você ganha 4%, tá? O licenciado, a pessoa que ia trabalhar como licenciado, ele ganha 4% de todas as contas que ele cadastrar. Sando, eu quero montar uma equipe aqui na minha cidade, né? Porque o estado é muito grande, né? Eu captei o negócio, tive a visão do negócio, tive a visão da oportunidade. Quero montar uma equipe. Eu ganho alguma coisa sobre esta equipe? Ganha, sim, uma porcentagem de 1%, né? Você ganha, porque aquela pessoa da tua equipe, você vai levar dentro do seu carro, vai colocar gasolina, vai colocar as pessoas pra trabalhar, elas vão cadastrar as contas, elas vão ganhar 4% e você ganha 1% deste valor. Da conexão placa. Ah, eu vendi lá um projeto de placa. Deu 300 mil reais, 100 mil reais pra rebondar. Você vendeu um projeto pra uma farmácia, onde eles vão gerar a sua própria energia. Ele não quer conexão green, não quer conexão livre. Ele quer ter a sua própria placa e quer gerar a sua própria energia. Você vai ganhar 4% desse projeto que você vendeu aí pro seu cliente. Vender um projeto de 100 mil reais, você ganha 4% de 100 mil reais, ganha 4 mil reais. E a conexão store, não falemos das camisetas? 149 reais, 150 reais. Então, o licenciado vai ganhar 20% de cada camiseta que ele vender. Ele vendeu lá pro seu amigo, vendeu lá na sua empresa, vendeu na sua escola, vendeu lá pras pessoas, você ganha 20%. A pessoa quer comprar, abaixa o aplicativo. Quando ela baixa o aplicativo, ela mesma vai comprar a camiseta lá, você não precisa ter estoque, tá? Você vai usar o aplicativo, o estoque é da empresa. A pessoa vai comprar através do aplicativo e você vai ganhar 20% sobre a venda dessa camiseta, tá certo? Então, tá aí a egreenenergia.com.br. Uma oportunidade aí no mercado de energia solar. Um mercado que cresce a mais de 200% ao ano. Eu preciso dizer que é um mercado que não tem concorrente ainda, né? Porque nós temos aí o Brasil inteiro e o mundo inteiro pra poder alcançar. Então, essa aí é a oportunidade pras pessoas que querem entender um pouquinho melhor sobre o desconto. E também que procuram uma oportunidade como franquias neste mercado de energia solar. Tá aqui uma oportunidade pra você poder aderir à franquia da egreen, tá? Você vai aderir à franquia da egreen. Uma franquia... não é uma franquia, é uma licença, tá? Porque é uma franquia totalmente diferente, né? Você adquire aí uma licença por R$ 1.799,00 e aí você tem o direito de cadastrar pessoas, de vender as placas, conexão livre, ganhar essas comissões que a gente acabou de falar aí, tá certo? Então, nós temos um grupo aqui no WhatsApp. Um grupo onde você pode tirar as suas dúvidas, tá certo? Só clicar aí no link aí abaixo. Não tem link de inscrição, tá certo? Ah, eu quero me inscrever, eu quero me cadastrar. Não existe link de cadastro. Você vai ter que vir até o grupo, tirar informações do grupo e lá a gente vai fazer a sua integração junto à plataforma da egreen. Fica com Deus e até o próximo vídeo.